De novo truques para adolescente, é muito amor! Saiba que esse amor é recíproco, porque eu também amo gravar esse tipo de vídeo E hoje nós estamos fazendo aniversário de 10 truques para adolescentes Esse é o décimo vídeo Esse quadro no canal de truques para adolescentes Foi o quadro que mais deu sucesso no meu canal, em toda a minha história do YouTube Então eu só tenho que agradecer vocês E já vai clicando no gostei pra esse vídeo também E eu tô muito feliz de estar aqui de novo, por quê? Porque hoje tem dicas maravilhosas 1, 2, 3, vamos lá! Se tem uma coisa que adolescente sofre é o quê? Pelos Eu sofro com pelo, adolescente sofre com pelo Na verdade todo mundo sofre com pelos, né? Eu vou dar uma dica super legal para os pelos, a parte facial nesse vídeo Bom, tem dias que a gente tá nesse estado, né? No caso eu estava com a sobrancelha horrível, cheia de pelo O bigode também tava comprido, então eu já estava peluda E o que a gente vai fazer? Vamos primeiro fazer a sobrancelha Uma dica, eu vou dar algumas dicas de como fazer a sobrancelha em casa Primeira coisa que eu gosto de fazer é passar pó Sabe pó de rosto mesmo? Você passa em cima da sobrancelha porque parece que os pelinhos que estão em volta, eles realçam mais E é muito comum doer, né? Na hora que você tirar os pelos, a sobrancelha ia ficar doendo Então a dica que eu dou é nunca tirar contra o nascimento do pelo Tira sempre a favor do nascimento do pelo, tá? Porque o pelo, assim vai fazer com que o seu pelo não quebre E também não doa tanto, né? Eu fui tirando toda a sobrancelha Eu tenho um vídeo que eu ensino a fazer o design da sobrancelha Se vocês quiserem, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem aquele vídeo Nesse eu estou dando algumas dicas de quando você quer, tipo, fazer uma sobrancelha rapidona, sabe? O que você faz pra quando você for corrigir a sobrancelha? Tem umas pastinhas que vêm nesses kits de sobrancelha que é super legal, vocês estão vendo? É como se fosse uma serinha Caso você não tiver, você pode pegar um creme pro rosto, primer, alguma coisa assim que seja molhadinho Você pega com o dedo e passa em cima da sobrancelha, né? Isso vai fazer com que o seu pelo fique no lugar, ele não fique saindo E quando você passa a sombra em cima, gente, fica bem mais bonito o acabamento Porque a sombra pega melhor e fixa muito Tipo, não sai Se você quiser ficar 24 horas com a sua sobrancelha assim, ela vai ficar, não vai sair a sombra Por último, se caso a sua sobrancelha tenha ficado muito marcada Você pega essa escovinha de sobrancelha, molha ela no seu pó Molha não, né? Só pega um pouquinho do pó, assim, na escovinha da sobrancelha E penteia ela Porque daí ela vai sair aquele excesso, tipo, muito escuro E já vai ficar bem mais natural Agora vamos sofrer pra fazer o buço, né? Gente, eu tô fazendo o buço com cera ultimamente E muitas meninas têm dúvidas sobre como fazer em casa Bom, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um algodãozinho E molha numa água morna, tá? E você coloca assim no buço Deixa alguns minutinhos Para a sua pele ficar um pouquinho mais molinha E não doer tanto na hora que você for tirar Aí o que a gente vai usar? Essas ceras, que elas são ceras frias Vocês encontram em farmácia, né? O que você vai fazer? Você vai pegar na mão E você vai esfregar uma mão na outra Porque isso vai fazer com que a sua cera esquente um pouquinho mais E na hora de pegar, ela pegue mais certinho Daí, pra fazer o buço, você vai colocar a boca assim, ó Tipo, a boca tem que ficar bem esticadinha, né? Essa parte ali E primeiro você encaixa numa lateral do buço Primeiro você vai fazer esse lado Aí você passa o dedinho assim, ó, na cera Pra fazer com que grude bem certinho todos os pelos Pra gente sofrer só uma vez só, né? Não tem que ficar passando várias vezes Quando você for puxar, você estica a sua pele Você respira fundo E você puxa bem forte Dói Eu sei que dói Mas é, pensa que é segundos, né? E quando sobrar uma cera assim, ó Que às vezes sobra Você vem direto com a cera de novo Tirando essa cera que sobrou Porque se for pra deixar pra você fazer com óleo Ela não vai sair Depois você vem posicionando Pode ser a mesma cera No meio do seu buço E tira com um movimento bem forte Rápido, esticando a pele E depois do outro lado também Assim o seu buço já fica todo bonitinho Já sai 100% E você fica muito linda Não seria um vídeo meu se não tivesse customização, né? Mas calma Hoje não vai ser de roupa Vai ser de quê? De bolsa, gente! Vamos usar uma bolsa em casa A primeira coisa que você vai precisar É de um papel pardo Porque a gente vai fazer o molde dessa bolsa E o legal é que fazendo esse molde Você pode usar várias vezes depois Pra fazer várias bolsas Minha mão tá meio rosa Não reparem Porque eu tava pintando o cabelo de rosa Vocês vão entender o porquê Bom, o que a gente vai fazer? Você vai pegar uma régua E você vai medir 20cm, tá? Daí você vê bem certinho Onde é o meio Em 10cm ali Porque é de 20cm Você mede o meio E você vai fazer uma linha No meio, tá? Agora o que eu fiz? Eu fui até o final O meu papel Ele tinha 30cm, tá? De comprimento, né? Então Eu medi o meio do 30cm E também fiz uma marcação Essa marcação do meio Foi de 40cm Bom, depois eu só fui desenhando O molde mais ou menos Que é dessa forma Como eu tô mostrando pra vocês Você vai medindo na sua casa Na verdade essas medidas são as minhas Se você quiser fazer maior Você faz menor Se você quiser fazer menor Você faz menor Mas esse é o desenho, tá? É importante que os lados Eles fiquem iguais Pra sua bolsa ficar assimétrica, né? Quer dizer, simétrica Não assimétrica Olha a louca Depois a gente vai cortar este molde E o que eu fiz? Você pode escolher qualquer tecido Que você tenha na sua casa Eu peguei essa sacola Que eu recebi uma vez E ela tem esse efeito holográfico Eu achei tão legal Eu pensei Eu vou fazer com essa sacola Mas você pode pegar um tecido Você pode até fazer em EVA Se você quiser Você vai desenhar o molde Tá? E daí você vai cortar também Depois de cortado Agora é só Você vai precisar de cola Pra tecido E a gente vai colar, tá? Como se você fosse fechar, sabe? Sabe quando você faz Aquelas caixinhas de papel? Mesma coisa, gente Ele fica tipo um envelope, né? Então já fica assim pronto O que eu fiz, gente? Eu coloquei também Um transpassado Pra passar uma corrente, né? Então vocês viram que eu coloquei ali Um pedaço de tecido Pra gente passar a corrente E um velcro na bolsa Pra fechar a bolsa E pra finalizar Eu coloquei alguns patches Já ficou super linda Você pode fazer Quantos modelos você quiser Com esse molde Aí você tem a bolsa E você pensa Poxa, o que eu preciso? Manda, eu preciso de uma carteira Vamos fazer uma carteira Também com cola quente Pra fazer essa carteira Você vai precisar De papel manteiga Tá? Tem que ser o papel manteiga Porque a gente vai usar o que? Cola quente, gente Então você vai pegar Cola quente Pode ser aquela Bem transparente Que fica mais bonita E você vai posicionar Mais ou menos assim No papel manteiga Aí você vai vir com ferro De passar a roupa Tá? Tem que ser com ferro E você vai meio que passando Aquela cola quente O que vai acontecer? Ela vai derretendo E conforme ela for derretendo Você vai esticando tudo Pra ela ficar Como se fosse Igual, sabe? Como se ela ficasse Toda da mesma Espessura E você vai passando o ferro E ela já vai derretendo É super fácil Depois quando esfriar Você vai tirar o papel manteiga Caso grude O seu papel manteiga Você vai embaixo da torneira E ele vai saindo Tá? O que eu fiz, gente? Olha só como ele já fica E eu fui Como se eu fosse fechar Essa carteira Então eu fui com ferro Também com papel manteiga Pra fechar as laterais Assim como vocês Estão vendo No vídeo E ele fecha as laterais Depois você tira O papel manteiga De novo Se acontecer de grudar Você vai pra baixo Da água E já fica assim, gente Fica estranho, né? Fica meio louco Mas é Essa ideia Depois você vai cortar certinho Pra ficar bonitinho Tanto a parte de cima A parte que fecha também Eu cortei dessa forma Pra ela ficar redonda E assim vai fechar A sua carteira Você pode colocar Também Um velcro, né? E pra decorar O que eu fiz? Eu peguei cola Tenaz E glitter Então eu peguei a cola tenaz Passei em todo A cola quente ali E depois joguei o glitter em cima Eu achei que ficou tão lindo E você vai jogando glitter Eu coloquei esse papel embaixo Que era o molde Pra Depois a gente Recuperar o glitter Que perdeu, né? E olha que lindo Que fica, gente Vocês vão esperar Secar bastante, tá? Antes de colocar Deixa do dia pra noite Antes de colocar o velcro Você pode passar Esse spray Fixador de cabelo Que ele é bem legal Ele ajuda a fixar Ainda mais o glitter Depois Pra finalizar Eu coloquei o velcro Depois eu coloquei um patch Também Pra decorar E já fica pronta A sua carteira Sua bolsinha Super linda Como não tem Customização de roupas Nesse vídeo Vai ter uma outra Dica de roupas Aí pra você Que não tem muita roupa Você que é adolescente Ai, manda Eu não tenho muita roupa legal Minhas roupas Parece que eu tô sempre Com a mesma Calma Que a gente vai usá-la De uma forma diferente A primeira dica Pra aquela sua blusa Que você já não sabe Mais o que fazer Você pode trançar ela Assim como eu tô mostrando Coloca uma alça Em cada lado E ela já fica diferente Cês tão vendo? Já fica super legal E estilosa Você pode pegar um body Também Tudo que tem alcinha Você vê Esse meu body Era trançado nas costas Então eu mudei O trançado dele pra frente Então ele já fica assim Super legal Agora Aquele look De calça jeans E blusa Camisetinha T-shirt Todo mundo já tá acostumado Pra dar uma estilizada Você sempre coloca A blusa por dentro Da calça Que é uma dica bem legal Que eu sempre tô fazendo Aí você pode vir Com um coletinho Pode ser jeans Pode ser de qualquer cor E fecha só o primeiro botão Lá de cima Olha que diferente Que já fica Se você jogar uma bolsa Já fica um look Bem diferente E estiloso Eu gosto muito também De usar camisa Como saia Então você pega Aquela sua camisa Que você tenha na sua casa Pode ser até jeans Se você quiser E você amarra Ela nas costas Assim Ela fica igual Uma sainha Na parte das costas Ela fica meio Como é que Tipo Meio amarrotado Então quando você for usar É importante que você use Com uma jaqueta grande Em cima Vocês estão vendo? Aí você dá um jeito De esconder a parte de trás Arrumar certinho E quando você coloca a jaqueta Já fica tudo muito lindo E olha que estiloso Você pode também amarrar Na parte da frente Eu como não sou muito fã Desse amarrotado na frente Quase não uso Mas se você quiser Você pode amarrar Na parte da frente E escondendo É com a blusa O amarrotado Essa dica é super legal Em vez de você usar Uma blusa normal Assim Que é uma blusa de alcinha Você vem Usa a blusa ao contrário Você veste ela ao contrário Com a parte das alcinhas Para baixo E olha só gente Fica com uma blusa Tomara que caia Você esconde a alcinha Para dentro da saia E ela fica Tomara que caia Bem diferente É muito normal Quando a gente tem Essas blusas muito grandes Quando você coloca Para dentro da saia Ou calça Fica aquele amarrotado Parece que Dá barriga Assim sabe Fica com mais barriguinha Uma dica legal Para você esconder isso É o seguinte Quando você for colocar Uma blusa por dentro Quando for camisa Ou blusa normal mesmo Você dá uma amarrada Primeiro Antes de você colocar dentro Você amarra ela Você coloca o amarrado Para dentro da camisa Não para dentro da saia Para esconder E você pode jogar Um cinto em cima Porque daí Esse cinto vai esconder O amarrado E parece que a blusa Está por dentro Outra dica legal É você usar Uma blusa Como saia Essa minha blusa Ela era aberta Na parte de trás Então ela não era Bem ideal para isso Mas enfim Vocês entenderam Que dá para você usar Uma blusa Você amarra ela Uma camiseta Pega uma blusa maior Por cima Joga E olha só gente Quem diria Que não é uma saia Que tal você aprender A fazer esse penteado Babado Dessa trança Gente Linda Que eu estou Tipo morrendo com ela Não quero nunca mais Levar meu cabelo Agora Vamos fazer um penteado Babado O que você vai fazer Você vai soltar O seu cabelo Caso esteja preso Divide ele no meio E penteia Depois que você Dividiu ele no meio Esse penteado Eu resolvi fazer Com um aplique rosa Para ele dar um Tchã a mais Então o que eu fiz Gente Eu peguei um aplique De cabelo meu Que eu tinha E eu pintei de rosa Com a tinta rosa Comprei tinta de cabelo rosa E pintei o aplique Não tem muito segredo Deixei agindo Umas duas horas A tinta Para ela ficar bem rosa E daí você vem com o aplique Eu cortei aquela parte Porque era um aplique de tic tac Então eu cortei toda aquela parte Do tic tac Resolvi cortar Para ficar mais bonito ainda E eu amarrei Todo esse aplique Na chuchinha Ali Na verdade O que eu fiz gente Eu amarrei na segunda chuchinha Não estava dando certo Porque o aplique Era muito grande Então eu vim E amarrei Na primeira Lembrando que Se você quiser fazer Só com o seu cabelo Pode fazer também Mas como meu cabelo Era curto Eu resolvi fazer assim Agora é muito fácil Essa trança Você vai dividir No meio A primeira mecha E vai passar Por debaixo Da segunda mecha Ó Daí Ali você vai Amarrar Aonde você dividiu E você vai fazendo Isso consecutivamente Esse lado Ficou meio difícil De mostrar Mas o outro Eu acho que vocês vão Conseguir entender melhor Você vai passando Você precisa de várias borrachinhas Então você vai dividindo Uma mecha na outra Vai passando por baixo Da de baixo Sempre E assim já vai formando Como se fosse uma trança Super linda Gente Muito, muito linda Olha só Como é que fica Vocês estão vendo? E agora eu vou fazer Do outro lado Para vocês verem melhor Ó É assim Você vai dividir No meio Assim Divide Aí você vai passar Por baixo Da mecha de baixo Como eu fiz embutida Eu fui pegando Quando eu passava Para baixo Eu fui pegando Mais cabelo Tá Da parte de baixo E daí você vai Amarra com uma xuxinha Você divide E amarra Divide e amarra É assim gente Muito fácil E fica lindo No final O que que eu fiz? Eu fui Tirando Puxando assim ó Para ficar mais largo A trança Para parecer que ela É mais Tem mais cabelo Sabe? Para ela ficar bem mais bonita E você já fica Muito, muito linda Gente Nossa sério Eu estou apaixonada E todo mundo Que olhou meu cabelo Nesse dia Se apaixonou também Agora O último truque É sobre o que? Bunda Mas antes A gente falar Sobre esse truque Você vai me seguir No Instagram Arroba Amanda Domenico Lá tem vários sorteios Todo mês Eu faço sorteio Por lá De kits Assim gigantescos Sabe? É muita maquiagem Tem coisa de cabelo Nesse sorteio Tem chapinha Tem perfume Me segue por lá Arroba Domenico Participou de sorteios E curte minhas fotinhos Também Que eu faço tudo Com muito carinho Para vocês Se você é uma pessoa Que poxa Amanda Eu não tenho bunda Não tenho Sou muito reta Porque é muito comum Quando a gente é adolescente A gente fica nessa neura Eu sei Porque eu já passei por isso E tem algumas formas De você usar roupas Que vão valorizar O seu corpo Sem ser vulgar Óbvio A gente é adolescente A gente sabe que você não pode Sair extrapolando aí Porque afinal Você é só uma adolescente Mas tem formas De você conseguir Usar as roupas De uma forma melhor E eu vou dar essas dicas Para vocês nesse vídeo Quando a gente quer Dar uma valorizada aí No bumbum Uma dica legal É o seguinte Evite usar saias Que são muito escuras Tá Então A dica que eu sempre dou É você usar uma saia Que ela é mais clara E que tem brilhos Essa aí Inclusive Ela é até mais soltinha Então ela fica Bem melhor Gente Fica bem mais bonito Do que uma saia Tão coladinha Sabe Isso funciona também Para shorts Às vezes a gente tem Aqueles shorts escuros Eles dão Como se fosse Uma diminuída Sabe Então a dica que eu tenho É você colocar um shorts Ele pode até ser escuro Como esse Mas vocês estão vendo Que ele tem brilho Então O brilho Ele dá Como se fosse Um efeito de De maior Sabe Então essa é a dica Do brilho Quando você for usar Uma calça Uma dica legal É você usar uma calça Que ela pode ser listrada Desde que a listra Ela seja Essa listra É fininha Não pode ser aquela listra grossa E na parte do bumbum Sempre opte por calças Que tem o bolso Tamanho médio Ele não pode ser pequeno E não pode ser grande Ele tem que ser o tamanho médio Evite usar essas calças Muito largonas Claro que se você gostar Você pode usar Eu amo Então eu estou sempre usando Mas é uma dica Se você quiser evitar Você pode evitar Ou você pode amarrar Um casaco na cintura também Que já fica bem legal E uma coisa que você pode evitar também É usar calça Toda escura Preta E muito colada Tipo uma legging Só se você quiser usar Com uma blusa um pouco mais larga em cima Então quando você usa Uma calça muito coladinha E uma blusa muito coladinha também Não valoriza nada Então a dica Colocar uma calça coladinha Coloca uma blusa mais larguinha Eu gosto muito de usar calças claras Lembra da dica do claro? O preto na verdade Ele sempre diminui, né? Então use uma calça clara E essa também tem o bolso tamanho médio Olha só que legal que já fica E a próxima dica É você usar vestidos estampados E que sejam larguinhos, tá? Então esse vestido Ele é super legal Uma coisa que você pode fazer Pra valorizar ainda mais É colocar um cinto Olha só Ele não fica vulgar E ele já fica muito lindo Um beijo Tchau! 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 Tchau!